Sabe, muitos me conhecem, muitos já me viram lutar, mas ninguém viu o que eu vi, o que eu passei, e a minha, minha experiência. E autoconfiança, consequência de uma história amarga quando criança, não sabe o que eu passei, as pessoas ficaram pra trás, hoje me tornei um sensei, e pra mim eram meus pais. Lembra você, não aceite, as coisas são assim, tenho nem pensado, com seis anos já era um sumir, sempre fui gênio da vila, sempre meu time, descia, carrego pra minha vida, me nato, bito e rim. Vim nos faltar, tudo no pai, um herói, o que o pássaro tira de mim, o presente constrói. Hoje me vejo igual meu pai, um herói me é chupaco, e no fim a compaixão só me destrói. E mesmo assim, eu morreria, pra defender a vida, eu te daria o resto, pelos meus amigos. E o que eu não faria, nunca fui unir, pelo resto da vida, eu penso como isso. Mas tem um fascínio da hambúrguer, aquele que copiou, meu chuchu, se ela viu, eu morri. O gesto, okagi, medário, jimobi, kagashi, araki. Mas tem um fascínio da hambúrguer, aquele que copiou, meu chuchu, se ela viu, eu morri.